O nosso entrevistado ao vivo Professor Dei José, bom dia É um prazer tê-lo aqui no nosso programa Comando da Manhã Bom dia Gilberto, bom dia a todos Prazer meu, você sabe que eu tô sempre À disposição e agora Na Secretaria de Educação Que é o órgão que eu Do qual eu Eu origino, né? Eu sou Originário da educação, professor Certo, professor E a importância desse primeiro encontro estadual E sobre a violência No ambiente escolar Desafios e possibilidades Pra promover a cultura de paz Gilberto, esse seminário Ele se insere num conjunto De atividades que o governo tem promovido Pra tratar Dessa questão Ele busca O objetivo principal é Fomentar o debate, o debate sobre o tema E a partir do debate É Planejar E executar ações concretas A Secretaria de Educação Ela já desenvolve Um conjunto de ações concretas Que visam combater A violência Nas escolas Ações que Trabalham muito fortemente A saúde emocional Da comunidade escolar Que vai do aluno Passando pelo professor Pelo agente de portaria Pelo gestor E chega até o pai O responsável do aluno Então a Seduc Constantemente Rotineiramente Promove uma série de ações Que vai da Da conversa Do debate Da roda de conversa Com o tema O tema violência na escola O tema Cultura de paz Na escola Passando pela Pela formação Dos trabalhadores De educação Do agente de portaria Da merendeira Do professor Do supervisor Do gestor Do servidor Aqui Do órgão principal Aqui O órgão gestor Aqui na secretaria Enfim Todos os envolvidos Com a educação E outras ações Que são mais pontuais Mas que tem também O mesmo objetivo Que o objetivo De trabalhar A saúde emocional Sócio emocional A saúde mental Da comunidade escolar Professor Eduardo José Quais As dificuldades Encontradas Nesse trabalho Nesse combate A essa violência No ambiente escolar Gilberto São várias As razões De você ter No ambiente Da escola Um evento De violência Você sabe Que Eu fui Eu sou professor Como já disse E fui presidente Do sindicato Dos trabalhadores Em educação Do estado Durante algum tempo E eu me lembro Que há mais ou menos 15 anos atrás Nós fizemos uma pesquisa Aqui no estado Com os trabalhadores Em educação Uma pesquisa Em parceria Com a Universidade De Brasília A UNB E já naquela época Nós constatamos Que algo em torno De 72% Dos trabalhadores Em educação Do nosso estado Tem algum tipo De Foi constatado Que 72% Desses trabalhadores Em educação Sofre de uma síndrome Chamada Síndrome de Barnout Que Que nada mais é Do que Aquele trabalhador Em educação Que está na educação É o estresse É o estresse O estresse Leva a essa síndrome A caracterização Principal É É aquele trabalhador Que está Desenvolvendo aquela função Mas se tivesse Outra oportunidade Outra Assim Tá, mas tá querendo sair Entendeu? Tá, mas tá querendo sair Então Esse Esse Trabalhador Em educação Que está Com essa Com essa Síndrome Ele Ele Tem dificuldades Pra Trabalhar Com o aluno Da maneira que deve ser Trabalhada O aluno O pai do aluno Responsável Do aluno Então você já tem Um foco aí Importante De De Distorção Que pode levar A uma situação De violência Até indiretamente Não diria que o professor Vai promover Uma situação de violência Mas o professor Ele é o profissional O primeiro profissional Que deve trabalhar A cabeça Do aluno Do aluno E do restante Da comunidade escolar Se ele tem esse problema Ele obviamente Que não vai fazer Esse trabalho Com o aluno E com os responsáveis Ao mesmo tempo Você tem Ao mesmo tempo Que você tem Essa situação Com os trabalhadores Em educação Você tem Um lado Dos alunos Que Nos últimos anos Principalmente Nós temos observado Muito problema Assim Muito Temos constatado Muita Criança Adolescentes E jovens Com Problema De saúde Sócio emocional Saúde mental Essa questão Pode ter a ver Pode ter a ver Com O ódio na internet A essa falta De controle Também De acesso à internet Com certeza Com certeza Isso já foi Demonstrado Pesquisa Que Esse ambiente De violência Que Hoje A gente encontra Na internet E também Na sociedade Tem muita Relação Com Os eventos De violência No âmbito Das escolas Então assim A Seduc Ela tem Já desenvolve Um conjunto De ações Ações Que vão De roda De conversas Que vai Do rolê Esportivo Que Passa Pelo xadrez Na escola Pelos programas Que a gente Executa Que trabalha Diretamente Com o jovem Como O jovem Embaixador Jovem Senador Parlamento Jovem Brasileiro Passando Por curso De acolhimento Aos trabalhadores Em educação Curso De saúde Sócio-emocional No ambiente Escolar Há Ações Que vão No sentido De Também De tratar A saúde Tratar Aquele 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 Membro Da comunidade Escolar Que já está Cometido De uma Doença Mental Então nós Temos hoje No âmbito Da Seduc O núcleo De acolhimento Ainda não chegamos Na verdade No acolhimento Mas já temos Uma equipe Hoje Que trata O Que identifica Ajuda a identificar E dá um primeiro Atendimento Aí em parceria Com a SES Nós fazemos Um tratamento Daquele Tratamento completo Daquele que é Identificado com Um problema De saúde Isso em relação Ao professor Não é isso? Também ao estudante Também ao estudante Então esse acolhimento É para o professor E para o estudante Inclusive para a família Hoje no núcleo É ainda pequeno Porque às vezes O comportamento Do aluno Reflete muito A questão Do ambiente familiar Também Sim Então é fundamental Você trabalhar Também a família Então esse é um trabalho Viu Gilberto Que a gente precisa Ter muito foco O governo anterior Inclusive fez Estou uma medida É uma medida Muito interessante Muito importante E que a gente Não conseguiu ainda O Brasil inteiro Não conseguiu ainda Implementar Que foi aprovar Em 2000 Instituir em 2019 Uma lei Que obriga Toda a educação básica Brasileira A dispor No âmbito Das escolas De dois profissionais Que eu considero Extremamente importantes Para a realidade de hoje Que é o Psicólogo E o assistente social E essa mesma lei Em cada escola Em cada escola Ele fala No sistema O ideal É chegar Em cada escola Da educação básica Pública As escolas particulares Muitas delas Já tem esses profissionais Trabalhando No âmbito da escola A escola pública Ainda não chegou Nesse estágio Tem algumas escolas Na nossa rede Que já tem No âmbito De cada escola Esses dois profissionais E nós estamos Neste momento Debatendo exatamente isso Eu toquei nesse assunto Porque esta é a principal ação Da Secretaria de Educação Neste momento Visando o combate Da violência Nas escolas Porque seria o atendimento Ali imediato Você não teria Você não teria que sair Do ambiente da escola Para esse tratamento Em outro lugar Está na escola O acompanhamento Nós estamos chamando De núcleos de acolhimento Em cada escola O ideal é chegar Em cada escola No primeiro momento Nós vamos ter dificuldade De chegarmos Em cada escola Nós estamos Num planejamento Trabalhando Para implantar Nós já temos Aqui em São Luís Aqui na Secretaria Atendendo as escolas Da região De São Luís Mas o nosso projeto É implantar Em todas as regionais No primeiro momento Esse mesmo serviço E em seguida Implantar nas escolas Esse núcleo de acolhimento Ele conta com esses Dois profissionais Mas é maior Ele deve contar também Com psicopedagogos Com os pedagogos Supervisores Que já atuam No âmbito da escola Hoje Com pais Com alunos Então é um núcleo De acolhimento Atuando Atuando no âmbito Da escola Buscando Identificar Esses fenômenos Essas situações Que se apresentam ali No âmbito da escola E dar um primeiro Tratamento Para ele Porque esse núcleo Também Ele não vai fazer O que faz um psicólogo Da rede de saúde É o primeiro atendimento É o primeiro atendimento Para direcionar Para direcionar Para o caminho certo Um tratamento De médio e longo prazo Na rede de saúde E até para analisar Se tem que ter O caso do professor Se vai ter que ter O afastamento Da sala de aula Por quanto tempo É isso? Exatamente Exatamente Agora professor Daí Tem um levantamento Da rede estadual Vocês tem esse levantamento De quanto Qual o percentual De professores Que estão aí Com problemas De saúde Da corrente Desse trabalho Em sala de aula Tem assim Um percentual De quantos professores Estão nessa situação? Gilberto Nós temos A última informação Que eu tenho É aquela informação Que eu passei há pouco De algo em torno De 70% Dos trabalhadores Em educação Que estão Que tem algum problema Que tem algum problema Precisa ser trabalhado Agora Afastamento Não tem um percentual Eu não tenho Mas essa informação Tem no nosso Com certeza O nosso setor De RH Tem essa informação Eu posso te passar Essa informação depois Mas certamente É um número grande Viu Gilberto É um problema sério Porque eu Tinha uma amiga Professora E que ela teve Que se afastar Da sala de aula E ela vivia sempre Se afastando Por conta do problema De saúde e tal E aí Em definitivo Terminou Se afastando Porque ela adquiriu Uma síndrome Do pânico O que ocorreu é o seguinte Ela me contava Às vezes Olha Gilberto Eu me afastei Porque eu desenvolvi Síndrome do pânico Teve o caso De uma De uma aluna Que faltava Que não fazia prova Queria ser aprovada Aquela coisa toda E ela chamando A atenção da professora Professora A senhora tome cuidado Pensa o que a senhora Vai fazer Porque Eu estou namorando O traficante Fulano de tal É muito comum E aí ela Sendo homem do pânico Não voltou mais Para a sala de aula E em decorrer De outros problemas Depressão Aí ela terminou Infelizmente Há cerca de dois anos Terminou falecendo Isso ocorre muito É muito comum Eu mesmo conheço Vários casos Eu mesmo conheço Vários casos Então diremos assim Que em alguns casos Professor é uma Profissão de risco Em alguns casos É Infelizmente Nós E não é só aqui É no No país inteiro Eu tenho uma pessoa Assim muito próxima de mim Que Trabalhou conosco Aqui na rede Aí pediu exoneração Foi para um outro estado Nesse outro estado Ele adquiriu Essa 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 doença Aí voltou Para a nossa rede Fez o concurso De novo E continua hoje Na nossa rede Fazendo tratamento E tal Mas De vez ou outra Precisa afastar E volta Professor Essa escola Por exemplo O modelo de escola Em tempo integral É o modelo de escola Ideal Para envolver mais ainda Os alunos E até tirar de uma situação De vulnerabilidade Fora da escola Esse é o modelo de escola Que nós perseguimos O nosso sistema De educação Você sabe É um sistema Muito complexo Muitos desafios O problema da violência É um dos desafios Que a gente enfrenta Hoje Você também é testemunha Do esforço Que o nosso governo Tem feito Para corrigir Para dar conta De resolver Vários desses problemas Mas a quantidade de Principalmente Com foco Em algumas ações Assim como Resolver o problema Da estrutura Das escolas Com muita construção De escola Muita reforma De escola Para este ano De 2023 E também 24, 25 e 26 Vamos focar muito Para a resolução De um problema Que aí Eu aproveito Para convocar Toda a sociedade Maranhense Para esse Para nos ajudar Nessa missão Que é o enfrentamento Do analfabetismo No nosso estado Nós temos hoje Quase um milhão De jovens E adultos Analfabetos Em nosso estado É o número significativo É a população Da grande ilha Sim Mais de um milhão É quase um milhão É a população De São Luís Um pouco mais Do que a população De São Luís Então esse problema Do analfabetismo Nós precisamos Resolver Precisamos resolver E o nosso governo Está colocando Isso entre jovens Na idade escolar Jovens E adultos Já fora Da escola Esse milhão Esse milhão Engloba tudo Jovens, adultos Fora da escola Fora da escola Fora da escola Agora nós temos Um outro problema Que esse problema Acaba levando A esse Né Esse jovem Na frente É É ser um jovem Analfabeto Que é você Não alfabetizar No tempo certo No tempo certo Entendeu O acesso O acesso A educação A todos Que tem Estão na idade Né Da educação E além do acesso É trabalhar A aprendizagem Porque não adianta Você botar o aluno lá E o aluno chegar No segundo ano Do ensino fundamental Sem saber lei E isso aí Essa responsabilidade É do poder público Municipal Tem que ser cobrado E tem recurso Para isso Pronto Nós estamos Nós lançamos Agora recentemente O pacto Pela alfabetização Que E aí O nosso papel Nesse caso É o de mobilizador Mesmo Mobilizador E apoio Apoio técnico Apoio Financeiro Apoio Apoio moral Enfim Apoio Para que as redes Municipais Façam Bem Esse trabalho De alfabetizar Porque Eu sou professor De ensino médio Eu tenho certeza Que todos os professores De ensino médio E a nossa rede E os gestores todos Já constataram isso Com muita facilidade Basta você Você passar um dia Numa sala de aula Que você vai ver Que é muito complicado Você No ensino No primeiro ano Do ensino médio Você trabalhar Por exemplo Matemática Eu sou professor De matemática Com aluno Que não sabe Ler E escrever E é muito comum Você chegar No primeiro ano No ensino médio Com aluno Sem saber ler E escrever Aí a falha Está lá atrás E o governo E o governo do estado Nos últimos anos Tem dado uma força Grande aos municípios Com o programa Escola Digna Sim Escola Digna Para resolver o problema Da estrutura No primeiro momento E agora O problema Da alfabetização O foco Na alfabetização Tem outros elementos Dentro do Escola Digna Mas com foco Na alfabetização Professor Tem outro projeto Do governo do estado Que tem ajudado Nessa coisa Do combate A violência Nas escolas E a gente não vê Isso Nas eles Do IEMA No IEMA Que tem o ensino Em tempo integral Porque ali tem O envolvimento do jovem Está se preparando Para o mercado de trabalho O ensino Às vezes Também mais atrativo A gente não ouve Falar muito Dessa questão Desse problema Da violência Aí no IEMA Exatamente por conta Disso Do envolvimento Do dia todo Está envolvido ali Pronto Era isso Que a gente falava Há pouco O ideal É você chegar Nessa condição De termos Toda a nossa rede Com escolas De tempo integral Esse programa Do governo federal É lançado recentemente Que vai nesse sentido É assim Algo fabuloso Que nós precisamos Valorizar muito E que é algo Que o nosso estado Já vinha fazendo O governo Começou com o governo Flávio Dino E teve sequência Com o governador Carlos Brandão Nós não tínhamos Nenhuma escola De tempo integral Há bem pouquíssimo tempo Atrás E hoje Nós temos Algo em torno Quase Além dos IEMA Nós temos Em torno De 98 escolas De tempo integral Do nosso estado E a ideia É chegar Com toda a rede Com escolas De tempo integral Porque é o modelo Correto É o modelo adequado Gilberto É você ter O aluno O dia inteiro Na escola Com refeições Adequadas Com os professores Trabalhando Todos os Todos os sentidos Do processo educacional Que vai desde O ensino Aprendizagem Desde o trabalho Da alfabetização Ao ensino Da matemática Da física Da química E etc Mas também Trabalhar O esporte Nós estamos agora Implantando Vamos E o secretário Nos deu essa missão Nós estamos trabalhando Com muita afim Com isso E vamos nos próximos dias Lançar um programa Forte Para trabalhar O esporte educacional Em nossas escolas Qual o nome do programa? Nós não temos nome Ainda a ele Muito provavelmente Será esporte Nós pensamos Alguém De uma sugestão Que é Esporte na escola Esporte na escola O objetivo Desse programa É implantar Com força Com muita força O esporte escolar O esporte escolar Que é Toda atividade esportiva Realizada no âmbito da escola Mas que tem Uma espécie De Subconjunto Que é aquele esporte De rendimento Esporte para participar De atividades Disputando Você vai revelar Revelar talentos Exatamente Revelação de talentos Revelação de talentos Então Hoje nós precisamos Trabalhar Com muita força Essa atividade No âmbito das escolas Aí nós temos Programas também Para trabalhar A música A cultura A música Incentiva a leitura A escrita Enfim Todas essas ações Elas só são Possíveis De serem realizadas Bem realizadas Se você tiver O aluno O dia inteiro Na escola Fora isso Fora isso que é difícil Deve chegar em todas Muito bem Secretário Aliás Odair José Professor Que é Chefe da Assessoria Especial Da Seduc O senhor já falou Que são estruturantes Por exemplo Nós vamos realizar Até o final do ano A eleição Para gestores De escolas E a eleição Para gestores De escola Ela é acompanhada Da eleição Do conselho escolar Então você tem No âmbito da escola Hoje Para fazer a gestão Da escola O colegiado escolar O conselho escolar Que tem a participação Do professor Do trabalhador Do profissional Outro da educação Do supervisor Do agente de portaria Você tem do aluno E você tem dos pais Então os pais Precisam valorizar muito isso A participação deles Na gestão da escola Isso aí é fundamental Gilberto E assim E nós vamos fazer isso E ao mesmo tempo Fazer uma campanha forte Para que a comunidade Participe de fato Porque Aquela coisa Temos muito isso Infelizmente ainda Da família Botar o aluno na escola E achar que está tudo resolvido E não querer participar Ativamente Da vida da escola E o conselho escolar É uma forma Da família participar Porque a família participa Não só Não Eu vou esperar a reunião Reunião na escola Não Está lá o pai Vai lá semanalmente Ou a mãe Vai lá Conversa com o diretor Com o professor Como é que está Falando e tal Como é que está Meu filho Identifica os problemas Identifica os problemas Também Os problemas mais gerais Não só com o filho dele Mas os problemas mais gerais Que ocorrem no âmbito da escola Então como é que corrige Como é que corrige aqui A entrada desses alunos A saída Como é que corrige a questão Como é que está sendo discutida aqui A questão do esporte Da cultura Entendeu Então tudo isso Assim O projeto político-pedagógico Da escola Ele é A vida da escola Ele determina O que vai ser feito No âmbito da escola ali E a família Precisa participar disso É E tem também Trabalhar aquela questão Tem um problema sério Às vezes no ambiente escolar Que é a questão do bullying Também Do bullying Exatamente E outra coisa Gilberto Nós vamos implantar Muito provavelmente Eu vou adiantar aqui Mas eu acho que o secretário Não vai ficar chateado É que nós vamos Provavelmente Implantar Essa semana ainda Um fluxo de atendimento Você falou em bullying Falou também de família Um fluxo de atendimento No âmbito da escola Desses eventos Toda vez que acontecer Um evento De Que pode levar A uma situação de violência No âmbito da escola Ou fora da escola A criança que sofreu Uma violência Fora da escola Como é que você Identifica isso Qual é o tratamento Que você deve dar Para isso Como é que O professor O diretor da escola Então nós estamos Trabalhando E vamos implantar Em parceria Com o Unicef E outras instituições Um fluxo de atendimento Desses casos É o trabalho Proativo também Proativo também Porque pode evitar Uma coisa Pior Pior mais na frente Exatamente Agora o interessante Também nesse encontro Estadual É porque tem o envolvimento Da Secretaria Da Segurança Pública Da Defensoria Pública Do Estado Importante Esse envolvimento De todos Todos os órgãos Do Estado A Polícia Militar Por exemplo Realiza um trabalho Hoje que é Assim Precisa ser muito valorizado Que é um trabalho Junto Não só De acompanhamento Ali no âmbito Da escola Ali na redondeza Da escola Que é importante Isso aí Mas também De ir para dentro Da escola E ajudar Nas rodas De conversa Com os professores Com os alunos Com a família E etc Entendeu? Então Esses outros órgãos Do Estado São parceiros Extremamente importantes A SES Por exemplo Como eu falei Há pouco A SES Ela Ela Nos ajuda Em várias Outras ações Mas tem uma Que é a principal Que é essa De dar continuidade Ao tratamento Para aqueles Que são identificados Dentro da escola Daquele núcleo De acolhimento Com necessidade De um tratamento Professor E aluno É isso Exatamente O que a gente poderia Professor Adair José Acrescentar ainda Em relação a essa situação Desse combate A essa violência No ambiente escolar Humberto É que nós estamos Neste momento Procurando Buscando Identificar A forma De atacar Esse problema Um problema Que é um problema Nacional Que já Vem De algum Tempo Merecendo Um olhar Especial Mas que nos últimos Anos Ganhou uma Relevância maior Por conta disso Que você falou Há pouco Uma política Muito forte Nas redes sociais Da sociedade Motivando Essa situação De violência E piorou muito Durante os últimos Quatro anos Intensificou muito Nesses últimos Quatro anos Então esse problema Aparece hoje Com muito mais força E exige De todos nós Ações muito mais Fortes Para combater Então A CEDUC Hoje Ela já desenvolve Um conjunto de ações Como eu disse Mas outras serão Implementadas Como essa Há pouco que eu falei Do fluxo O esporte escolar Com muita força Na Rede O fomento A cultura Práticas Artístico Culturais Nós vamos Também Agora Nesse período Implantar Com muita força E inclusive Vamos selecionar Fazer seletivo Para implantar Os núcleos Socio-emocionais De acolhimento Dessas pessoas Aí vai ter oportunidade De trabalho Para psicólogo Assistente social Definir a forma De contratação Pronto Definir a forma De contratação Desses profissionais Essa lei É uma lei Como eu falei De 2019 E eu tive Fazendo o mapa Aqui do Maranhão Somente a prefeitura De São José De Ribamar Já fez isso Já contratou Eles tem um sistema Já funcionando Agora vai ser Para a rede estadual A rede estadual Se Deus quiser Nós vamos fazer Logo logo Professor Daí José Chefe da assessoria Especial Da Seduc Muito obrigado Aqui pela sua presença Ao vivo Aqui no Comando da Manhã Beleza Gilberto Para finalizar mesmo Eu queria Voltar aqui Um outro momento Para falar Mas eu não quis falar aqui Porque é um negócio Muito amplo Que é falarmos sobre Meio ambiente Educação ambiental Nós estamos implantando No âmbito da nossa rede Uma rede forte Para trabalhar Educação ambiental Nas nossas escolas E que isso tem a ver também Com a melhoria Da saúde Não, e é o momento atual A discussão É porque a próxima semana É a semana Do meu ambiente Então eu vou voltar Outro momento Para falarmos disso Com certeza Para falarmos de sistema forte Nós estamos implantando No âmbito das nossas redes